Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal, Antônio Marques aqui falando com vocês. Hoje vamos aprender a criar progressões de acordes no Si menor, tom de Si menor. Já fiz aqui o papelzinho com os acordes do campo harmônico de Si menor e você pode conferir aqui. Então, vou conferir aqui com você, ó, o Si menor é o primeiro grau, certo? Depois a gente tem o segundo, que é o Dostanido Meio Diminuto, a gente praticamente não vai usar esse acorde aqui nesse exercício. A gente vai usar uma única vez, que a gente vai preencher uma progressão aqui mais no final aqui do exercício, que ele vai aparecer. Aqui assim, ele é o segundo grau, tá bom? A progressão é o 20. Muito bem, aí o terceiro é o Ré maior, depois o quarto é o Mi menor, o quinto é o Fá sustenido menor. Mas nos tons menores a gente usa, na maioria das vezes, o maior, né? O quinto maior, o Fá sustenido maior. Quando aparecer o quinto menor, eu vou indicar assim, ó, o 5 com o M do lado, o M minúsculo, tá bom? Na maioria das vezes o 5 é só o 5 mesmo, que é o quinto maior aqui, ó, o Fá sustenido maior. O 6 é o Sol e o 7 é o Lá maior, beleza? Então, a primeira progressão que a gente tem aqui é 1, 4, 5, ó, tá aqui nessa coluna da direita, ó, a primeira aqui, ó, 1, 4, 5. Então, o 1 é o Si menor, o 4 é o Mi menor, como você pode ver, ó, primeiro o Si menor, o 4, o Mi menor, o 5 é o Fá sustenido maior, certo? E volta para o Si menor. Então, a primeira progressão aqui, ela já está feita, né? Primeira progressão já está respondida. Muito bem. E a gente vai fazer a segunda, ó, como que é a segunda? A segunda é 1, que é o Mi menor, que é o Si menor, certo? O quinto menor, que é o Fá sustenido menor, depois o 4, que é o Mi menor, certo? 4, que é o Mi menor, e depois volta no 5, só que agora é maior, tá bom? Então, vamos lá, ó, vou colocar aqui, ó, Si menor, Si menor, depois tem o quinto menor, né? O quinto menor é o Fá sustenido menor. Em seguida vem o quarto, né? O quarto é o Mi menor, certo? O Mi menor, quarto grau, e depois vem o quinto maior, que é o Fá sustenido maior. Colocar só assim, Fá, pode ser com sétima também, tá, pessoal? Colocar só Fá sustenido, que fica até, no violão fica mais fácil de fazer sem a sétima, tá bom? Vamos lá para a terceira. Como é que é a terceira progressão? 1, 6, 5, ó, o 1 é o Si menor, o 6 é o Sol, tá aqui, ó, e o 5 é o Fá sustenido. Então, fica simplesmente Si menor, Sol, que é o 6, e o Fá sustenido maior. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a progressão 3, ó, agora a 4, ó, 1, 7, 6, 5, beleza? 1, 7, 6, 5, aquela progressão que vai descendo, né, vai descendo, ó, o 1 é o Si menor, o 7 é o Lá, o 6 é o Sol, e o 5 é o Fá sustenido maior. Já vai conferir ali, ó, então fica, ó, 1, 7, que é o Lá, o 6 que é o Sol, e o 5 que é o Fá sustenido maior, certo, ó, 1, 7, 6, 5. A progressão número 4. Vamos para a progressão número 5, ó, a progressão número 5 é muito parecida, né, ó. É, 1, 7, 6, 4, 5, ó, o 4 é o Mi menor, a diferença é que a gente vai colocar o Mi menor entre o Sol e o Fá sustenido menor, tá bom? 1, 7, 6, 4, 5, ó, 1, Si menor, certo? O Lá maior que é o 7, o 6 que é o Sol, o 4 que é o Mi menor, e o 5 que é o Fá sustenido maior. Beleza, ó, beleza, pessoal? Então, aqui são progressões em Si menor, beleza, pessoal? Progressões em Si menor. Muito bem, vamos para a progressão número 6. Progressão número 6, tá, que é a progressão, ó, é 1, 6, 7, 5. Então, fica, ó, 1, 6, 7, 5, ó, Si menor, Sol, Lá e Fá sustenido maior. 1, 6, 1, 6, 7 que é o Lá e o 5 que é o Fá sustenido maior. Beleza? Muito bem, agora a progressão número 7, ela já está respondida, né, pessoal? Então, é 1, 6, ó, o 1 que é o Si menor, o 6 que é o Sol, depois vem o 3 que é o Ré, depois o 7. Então, é 1, 6, 3, 7, ó, 1, 6, 3, 7. E depois volta para o Si menor, o Si menor se repete aqui, porque é indicando aqui que volta para o Si menor. Foi dessa maneira que eu coloquei, beleza? Então, a gente já tem aqui uma indicação, né, que o 3 é o Ré maior, né? Certo? Que a gente vai começar a usar esse 3 também, que é o Ré maior aqui, ó, beleza? Muito bem, vamos para oito, ó, como é que é oito? É 1, 6, 3, 5. Se é 1, 6, 3, 5, aí eu olho para ali, ó, 1, 6, 3, 5. Beleza? 1, 6, 3, 5. Então, vamos lá. 1, 6 que é o Sol, 3 que é o Ré, e o 5 é o Fá sustenido maior. Fá sustenido maior. 1, 6, 3, 5. Muito bem, vamos lá. Vamos seguindo para a 9 agora, como que é a 9? 1, 6, 4, 5. Então, ó, 1, 6, 4, 5 fica, ó, 1, 6, 4, 5. Beleza? Então, fica Si menor, 1, 6, 4, 5, ó. Si menor, Sol, 1, 6, 4, ó. O 4 é o Mi menor. E o 5 é o Fá sustenido maior. Então, veja que a gente tem aqui várias combinações, né? Desses acordes aí, você vê que você fazendo isso aí no seu violão, você vai ver que faz sentido. Isso aí se combina, esses acordes se combinam e formam uma cadência, certo? Que resolve, né? De volta no Si menor, certo? Esse Fá sustenido maior aqui, ele pede a resolução aqui no Si menor. Beleza, pessoal? 1, 6, 4, 5. Vamos para 10 agora, ó. Como é que é a 10? A 10 é 1, 4, 6, 5. 1, 4, 6, 5, ó. Si menor, 1. 1, 4, que é o Mi menor. 1, 4, 6. 6 é o Sol. 1, 4, 6, 5, ó. O Sol. E em seguida o 5, que é o Fá sustenido maior. 1, 4, 6, 5. Beleza? Vamos para 11. Como que é a 11, ó? Vamos aqui na progressão 11, ó. 1, 6, 4, 7, ó. Ó, o 1 é o Si menor. O 6 é o Sol. O 4 é o Mi menor. E depois vem o 7, que é o Lá. Beleza? Então fica, ó. 1, 6, Si menor. E Sol. Depois vem o 4, que é o Mi menor. Mi menor. Depois vem o 7, né? Que é o Lá. Certo? 1, 6, 4, 7. E vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima progressão, que é a 12. A 12 é 1, 4, 7. Vou responder logo essa parte aqui do 1, 4, 7, ó. Si menor. Mi menor. 7 ao Lá. Ó. Baixando aqui, ó. Estou esquecendo, ó. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. 1, 4, 7. Depois 3, 5, né? Quem que é o 3? O 3 é o Ré, né? E o 5 é o Fá sustenido maior. Fá sustenido maior. Beleza? Então fica 1, 4, 7. 3, 5. Aqui essa progressão, a progressão 12, né? 1, 4, 7. Si menor. Mi menor. Lá. Maior. Depois o 3, que é o Ré. E o 5, que é o Fá sustenido. Agora vamos para a progressão 13, ó. Como é que é a 13? A 13, ó. É 1, 6, ó. Ou seja, si menor. Sol. Depois o 3, que é o Ré. Si menor. Sol. Depois o Ré, que é o 3. Se menor, o 7, que é o Lá. E o 5, que é o Fá sustenido maior. Beleza? Então fica, ó. 1, 6, 3. 1, 6, 3. 7, 5. Beleza? Fá sustenido maior. 1, 6, 3, 7, 5. Vamos para 14. Como que é a progressão 14? 1, 4, 7. Esse 1, 4, 7 aqui a gente já entende como si menor, mi menor e Lá maior. Beleza? Ó. Si menor. Mi menor. Lá maior. Tranquilo, pessoal? 1, 4, 7. Depois tem 3, que é o Ré. O 6, que é o Sol. E o 5, que é o Fá sustenido maior. Ré. Sol. Que é o 6. E o 5, que é o Fá sustenido maior. Fá sustenido maior. Beleza, pessoal? Agora, a gente tem a progressão 15, que já está feita, que é 1, 4, 7, 3, 6, 4, 5. E volta para o 1. 1, 4, 7, 3. Tá bom? Ó. 1, 4, 7, 3. Depois vem o 6, que é o Sol. Depois o 4, que é o Mi menor. O 4 aparece duas vezes, né? E depois vem o 5, né? Que é o Fá sustenido maior aqui, ó. Então, fica-se menor, Mi menor. Lá maior, Ré maior, Sol maior, volta no Mi menor, passa pelo Mi menor novamente. E depois o Fá sustenido maior. Vamos agora para 16. Progressão 16. Ó, já vou colocar assim para a gente ver o restante todo aqui, que falta a gente resolver aqui, tá bom? Progressão 16. Como é que é a 16, ó? 1, 6, 7 e 5 menor. Ó, então, ó, 1, 6. 1, 6 é simplesmente Si menor e Sol. O 7 é o Lá. E o 5 menor é o Fá sustenido menor. Você vê que ele aparece menor também, viu, pessoal? O 5, né? Tá aqui o 5 menor. Ó, 1, 6, 7 e o 5 menor. Tá bom? Vamos para 17. Como é que é 17, ó? 1, 5 menor, 6 e 5 maior. Tá bem aqui, ó. 17, ó. Ó, 17. Ó. 1, 5 menor, 6 e 5 maior. Ó, então fica, ó, Si menor. Essa aqui, pessoal, se eu não me engano, tem naquela música do Ira, né? O Rubro Zorro. O Rubro Zorro do Ira. Depois você confere aí. Depois, tá, pessoal? Não agora, ó. Vamos resolver aqui. Fica com a gente aí até o final do vídeo. Só lembrando, pessoal, que esse exercício aqui é do nosso material aí. Como tocar nos 12 tons. É para você que está no vídeo até agora, interessado nesse assunto. Tem um material aí, ó. Como tocar nos 12 tons menores, certo? Que tem os 12 tons menores. E vai, acompanha, esse... Essas folhas aqui, certo? Tem um arquivo, né? Que você pode imprimir, né? Com todos esses exercícios aí. Para você poder... É... Ir praticando aí, certo, pessoal? Praticando aí os tons menores, né? Combinações de acorde dos tons menores. Beleza, pessoal? Vai ficar na descrição do vídeo aí o link do nosso material aí, tá? Muito bem. Terminando aqui a 17, ó. Desculpa. Terminando aqui a 17, ó. O 1. O 5 menor. Certo? Que é o fácil tendido menor. Depois vem o 6, que é o Sol. Estava falando do rubro zorro, né? É porque eu não tenho certeza se é Si menor ou se é... A menor, mas eu acho que é Si menor. E tem justamente essa progressão de acordes aqui. Certo, ó. Primeiro, que é o 1, né? O 1, aí o 5 menor, o 6 e volta no 5 maior. Preparando de volta para o 1. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a 18. Como é que é a 18? A 18 é uma progressão maior, ó. Tem 7... 6 acordes, né? Porque o 4 se repete, né? Vamos lá. Então fica... 1, 4, 7. 1, 4, 7. Entenda-se como Si menor, Mi menor e La maior. Ó, Mi menor, La maior. Beleza? 1, 4, 7 aqui, ó. 1, 4, 7. Aí depois tem 3, 1. O 3 é o Ré. O 1 é o Si menor, né? O Si menor... Aparecendo aqui de novo, né? Depois vem o 4 e o 5, ó. O 4 é o Mi menor. E volta... Aí passa pelo 5, né? Que é o Fá sustenido maior. Então a gente tem, ó, pessoal. 1, 2, 3, 4... 5 acordes, né? Muito bem. Então, vamos lá. Seguindo, a próxima progressão vai ter o primeiro maior, né? Primeiro maior que é esse aqui. Ou o Si maior com o sétimo, ó. Certo? Eu falei que aparecia uma vez só, né? Vamos lá. Então é 1, 5, 1, né? 1, 5, 1. Certo? Ó, Si menor... Fá sustenido maior... E vai voltar no Si menor. Certo, ó. 1, 5, 1. Certo? Aí depois vai ter o Si maior com o sétimo, ó. Si maior com o sétimo, ó. Certo? Já é preparando... Para o 4, né, ó. Aqui, ó. Preparando aqui pro 4, ó. Que é o Mi menor. Certo, ó. E depois vai ter o 5. Que é o Fá sustenido maior. Mi menor. E o Fá sustenido maior, que é o 5. Beleza, pessoal? Vamos lá, ó. Seguindo para as duas últimas progressões, ó. Essa progressão aqui é a progressão que usa todos os acordes do campo harmônico aí, do Si menor. Certo? Aqui é 1, 4, 7, né? Então, essa aqui, ó. Progressão 20, ó. 1, 4, 7. Certo? Si menor. Mi menor. Depois vem o Lá maior. 1, 4, 7. Tranquilo? Depois vem 3, 6, ó. 3 é o Ré. O 6 é o Sol. Ré. Sol. Depois do Sol, pessoal, tem o 2, que é o Mi menor. Perdão. O 2 não é o Mi menor. O 2 é o acorde meio diminuto aqui, ó. Dó sustenido meio diminuto. Eu pensei no Mi menor aqui, porque o Mi menor é um acorde que substitui ele, certo? Substitui esse dó sustenido meio diminuto aqui. É uma dica aí para você, tá bom? Muito bem. E depois tem o 5, que eu faço o sustenido maior. Como eu já disse, né? Pode ser, mas faço o sustenido maior com sétima. Então, veja que a gente usa todos os acorde aqui do campo harmônico, né? O Si menor. O Mi menor, que é o 4. Depois vem o 7, que é o Lá. Depois vem o 3, que é o Ré. Depois vem o 6, que é o Sol. Depois vem o 2, que é o dó sustenido meio diminuto aqui. Depois o 5, que é o faço o sustenido maior. Muito bem. A última progressão aqui, pessoal, é a progressão 1, 3, 6, 5. Olha como é que é 1, 3, 6, 5. Qual é Si menor, Ré, Sol, que é o 6. E o 5 é o faço o sustenido maior. Então, pessoal, esse material aqui, pessoal, faz parte aí do nosso e-book, ó. Como tocar nos 12 tons menores, ó. Tons menores, como tocar nos 12 tons. Que vai esses exercícios aqui, certo? Para você poder praticar e aprender como organizar os acordes do campo harmônico de Si menor. Certo? E aí vai os 12 campos harmônicos menores. Muita música aí para você praticar, né? Exemplos também. E 21 progressões de acordes em cada tom. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Aí o link desse material aí, ó. Como tocar nos 12 tons menores. É o vermelhinho, tá, pessoal? Tem o azulzinho também, que é dos tons maiores. Mas esse aqui é especificamente para os tons menores. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, deixa um like aí. Se inscreve no nosso canal. Se puder ajudar o nosso canal, né? Tiver condições, você pode estar adquirindo aí os nossos materiais. Vai ficar o link aí na descrição, tá, pessoal? E eu agradeço desde já. Um abração e até o nosso próximo vídeo. Falou, tchau.